Música Cadê a música? Eu só tenho que arrumar um coreógrafo, né? Pra poder dançar isso. Que agora a gente tá com abertura com o programa Sertanejo. Música Bom dia, gente! Bom dia a você, que a partir de agora vai ficar uma hora e meia com a gente aqui no nosso programa da comunidade. Bom dia, Zona Sul. Bom dia, Zona Leste. Bom dia, Zona Centro-Sul. Bom dia, Zona Oeste. Bom dia, Zona Norte. Estamos aqui já contando com a sua participação. 3307-3951 3307-3952 Nosso WhatsApp tá conectado? Tá online. Tá online, tá on. Com você. Mode on. É uma coisa assim, ligado com você que tem do outro lado, viu? Muito obrigada pela audiência de sempre. Muito obrigada por estar conosco. Muito obrigada pelas fotos, pelos vídeos. Por tudo isso que faz a sua participação aqui no programa da comunidade. Ingrid Nascimento Formoso Sandoval que hoje tá na direção do nosso programa. Ingrid Nascimento Formoso Sandoval. O sobrenome dela é todo isso aí. Como é que é? Não, mano. É Nascimento porque ela que tá aqui na direção do programa está dizendo, está pedindo pra que eu diga pra vocês, pra vocês mandarem denúncias. Então mandem suas denúncias também. Tá com problema de buraco? Tá faltando energia? Tá com problema de saneamento? O bueiro tá entupindo? Pode ficar à vontade que a gente tá aqui é pra isso. Pra poder fazer esse contato direto com o órgão público. Então você que tá enfrentando problemas aí na sua casa, de infraestrutura, de tudo isso, manda o recado pra gente que a gente fala com você que tem do outro lado e cobra dos órgãos públicos aí uma providência, tá? Olha, gente, 10h59 vai já virar o relógio, vai já dar 11 horas. Você que tem do outro lado, tá participando com o programa, já vai ligando, já vai contando a sua história pra gente. Que, enquanto isso, eu vou trazer pra você os destaques do nosso programa de hoje. Carpinteiro é morto com um tiro no peito depois de tentar salvar a ex-cunhada de um assalto aqui da capital. Que notícia triste! Triste, dramática, trágica. Infelizmente, mais um latrocínio que a gente acompanha aqui no nosso programa da comunidade. Mais uma notícia triste. E, principalmente, aí, mais um alerta pra não reagir diante do assalto, minha gente. Não pode reagir. Porque acaba nisso, acaba em tragédia. A gente vai trazer também. Adolescente de 14 anos é suspeito de atirar em um estudante de 15 com um tiro nas costas. Foi no Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Ele chegou a segurar o rapaz. Ele chegou a segurar o rapaz pra poder dar o tiro nele. E por causa de garota. A briga era por causa de uma garota. Né? O negócio de namorinho e tal. Aquela história. 15 anos, 14 anos, não é a idade pra namorar. Pra menina namorar com ninguém. E aí, olha só a confusão que deu, a desgraceira que deu, né? Como diz a minha mãe, olha a desgraceira. Mais uma tubulação de água rompe na capital. Dessa vez, na Cachoeirinha, na zona sul da cidade. Nós já trouxemos duas tubulações rompidas na Cosme Ferreira. Lá naquela rua que vai ali pro Coroado, né? na Alameda Cosme Ferreira. Obrigada, Rudy, que tá aqui ajudando. Falei Cosme Ferreira. Na Alameda Cosme Ferreira, duas tubulações que trouxeram o maior prejuízo pra moradores, pra comerciantes, pessoal que trafega por ali. E agora, aqui na Praça 14, mais uma tubulação rompida. E olha só a complicação. Logo na Praça 14, um bairro de extremo movimento. A gente tá vendo aqui a Cachoeirinha. Você que tá acompanhando aqui o programa da comunidade. Cachoeirinha. Então não é pra essa 14, é Cachoeirinha. É Cachoeirinha. Não é pra essa 14, é Cachoeirinha. Colocaram aqui pra essa 14 aquele negócio, mas é Cachoeirinha. Então olha só que confusão, né? É na Castelo Branco. Castelo Branco fica ali paralela à Carvalho Leal. Então dá uma confusão danada porque é acesso pra tudo. Acesso pra tudo. Então você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade e está vendo aqui que é na Cachoeirinha, zona sul da cidade. Não é pra essa 14. Quem errou fui eu. A gente vai trazer também Incêndio Destrói Casa de dois andares na Compensa, zona oeste da cidade. Ninguém ficou ferido. E mais uma vez a gente traz pra você que tá aí do outro lado essa preocupação com a rede elétrica, com o sistema elétrico da casa. Até agora os bombeiros não sabem exatamente o que foi que ocasionou, mas a possibilidade de ter sido um curto circuito é enorme. A casa foi destruída. Ninguém ficou ferido. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que ninguém ficou ferido. A notícia ruim é que, infelizmente, o proprietário perdeu tudo. Quem morava na casa acabou perdendo tudo. Denúncia da comunidade. A gente vai trazer a denúncia dos moradores da Rua 3, do Puraquequara. Eles reclamam da falta de infraestrutura e segurança no local. Olha a denúncia da comunidade aqui no programa. Olha aí a denúncia da comunidade aqui no nosso programa. Tá vendo? Você que manda seu recado pelo nosso WhatsApp, você que manda sua foto pelo WhatsApp, você quer vídeo mandado pelo WhatsApp. É vídeo enviado aqui pelo WhatsApp. E a gente está aqui acompanhando você e principalmente fazendo a sua denúncia junto aos órgãos públicos. Porque não dá para a gente deixar que uma vida fique desse jeito. Não está certo ninguém morar numa rua, morar com uma rua dessa forma. Então você liga 3307-3951, 3307-3952, faz a sua denúncia, faz a sua reclamação, manda foto pelo nosso WhatsApp, manda vídeo pelo nosso WhatsApp que a gente está aqui esperando com você. O Agora desta terça-feira já está no ar. São 11 horas e 3 minutinhos, mais uma tubulação de água se rompeu na capital, dessa vez na Cachoeirinha, Zona Sul. O local ainda passa por serviços de manutenção, ou seja, continua parcialmente interditado. E é o destaque que a gente vai colocar agora na tela para você. A tubulação se rompeu logo no início da tarde desta segunda-feira, no cruzamento das avenidas Castelo Branco e 7 de setembro. A força da água destruiu parte do asfalto. Os motoristas tiveram que redobrar a atenção no local. Com certeza, é muita atenção porque cai no buraco desse e acontece igual na outra avenida que está interditada. É um perigo total. Quem vende lá, quem vende aqui, não dá tempo. Quando a feira está em cima, olha o buracão que rompeu lá. A empresa Manaus Ambiental informou que os serviços de correção na rede de distribuição de água devem ser encerrados logo mais às 8 da noite e que os moradores da Cachoeirinha e do centro não foram prejudicados com o fornecimento de água nas residências. Não foi prejudicado com o fornecimento de água na residência, mas olha só quanta água que foi desperdiçada. O local já foi totalmente reparado. Como a Mariana Rocha nos trouxe aqui que até às 8 da noite ele ia ser reparado, a gente já recebeu aqui uma resposta da Manaus Ambiental que já foi completamente reparado e que o local está aberto, está com passagem livre dos veículos. Não tem mais nenhum local ali, não tem mais nenhuma parte da via interditada ou parcialmente interditada. Está tudo liberado já. Agora a gente não pode deixar de comentar o prejuízo da água. É muita água desperdiçada. Isso aí é água potável, é água tratada. Quem paga para tratar essa água, para deixar essa água própria para consumo é o consumidor por meio da taxa. Nós pagamos o nosso consumo, mas a gente também paga a taxa. Então está aí, mas ainda bem que ficou tudo consertado, que não tem nenhum problema agora que ninguém está passando por esse problema na Cachoeirinha. A gente espera que isso não aconteça mais. São 11 horas e 5 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando a gente, olha só, a gente está nesse mundo para tentar ser mais colaborativo, para tentar ajudar quem está precisando de ajuda. E quando a gente trabalha, graças a Deus, num local que a gente pode propagar mais ainda esse pedido e divulgar mais ainda essa necessidade que essas pessoas têm de colaboração, a gente não pode deixar de fazer. uma adolescente de 17 anos está lutando para vencer a leucemia e ela vai fazer um transplante de medula óssea, só que está com pouco recurso. A família tenta conseguir ajuda para custear pelo menos a estadia dela lá no local do tratamento. E outras despesas também, porque tratar o câncer não é nada barato. Vamos acompanhar a reportagem? Sorriso bonito, jeito sereno e adolescente de 17 anos. Esta é a Ingrid, mas ela passa a maior parte do dia trancada dentro do quarto. O motivo? Ingrid tem leucemia aguda. Eu sentia bastante dores, eu ia para SPAs, essas coisas, eu nunca descobria. Aí foi quando eu fiquei, eu senti bastante dor que eu tive que me internar. Aí lá foi descoberto onde eu me internei, lá no Delfina. Lá foi descoberto que eu estava com leucemia. Ela descobriu a doença quando tinha 15 anos. A cabeça raspada é o resultado das pesadas sessões de quimioterapia. Quando começou o tratamento, Ingrid teve que parar de estudar. A leucemia é um câncer no sangue. A principal característica da doença é o acúmulo de células jovens anormais na medula óssea que destroem as células sanguíneas normais. No caso da Ingrid, Um ano depois do tratamento, a doença havia sido controlada e estava na fase de acompanhamento. Mas, há dois meses, a adolescente voltou a passar mal com fortes dores e descobriu que a leucemia tinha voltado. E a última opção é o transplante de medula óssea. Existem dois tipos de transplantes de medula óssea. O autólogo utilizando as células do próprio paciente e o halogênico a partir de um doador saudável e compatível. No caso da Ingrid, a doação veio da Iris, a irmã gêmea dela. Fiquei muito feliz quando eu descobri que eu poderia ajudar ela de alguma forma, porque quando a gente descobre assim na família um choque muito grande, a gente nunca imagina que isso poderia acontecer. O transplante de medula óssea nada mais é do que a substituição de uma medula doente ou deficitária por células normais da medula óssea. Diferente de milhares de amazonenses que aguardam na fila por um transplante de medula óssea, Ingrid teve sorte. Além de ter uma doadora compatível, ela conseguiu uma vaga no SUS para fazer a cirurgia. Mas agora a família corre atrás de recursos para custear a estadia das irmãs no estado onde vai ser feito o transplante. Ela era uma menina muito feliz, muito alegre, muito animada e hoje se encontra assim. Mas mesmo assim ela é muito otimista, ela tem muita vontade de viver, ela tem vontade de ter a saúde dela de volta. Quem puder ajudar pode ligar para os telefones dos pais de Ingrid. A ajuda será bem-vinda porque as irmãs do Sorriso Bonito já estão até ansiosas pensando no que vão fazer depois que a Ingrid vencer a leucemia. A minha maior vontade é de poder sair e me sentir bem. às vezes eu saio e muita gente fica me olhando mas nem por isso eu me abati e eu me sinto bem. A gente gostava muito de passear e devido à doença a gente não pode. Eu tenho muita vontade quando a gente voltar a gente poder comemorar a nossa vitória. gente, que sorte da Ingrid, viu? Que sorte, né? A gente às vezes reclama tanto da vida, né? A gente não tem muita coisa para reclamar não, viu? A gente tem que agradecer todos os dias de estar no mundo de ter nosso pai de ter nossa mãe bem de estarmos com amigos de termos amigos e a gente vê aí na lição que a Ingrid acabou de passar para a gente que é, apesar de ela estar passando por todo esse sofrimento toda essa aflição que é estar doente ela ainda sorri passa alegria não se abate como ela mesma disse e tem uma irmã para poder fazer a doação. Então a Ingrid está passando por uma aflição agora mas vai ser breve, tá Ingrid? Pior já passou já tem doador o pior já passou. 11 horas e 10 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade vamos para o intervalo? A gente vai para o intervalo e vai trazer para você ainda nesta edição um incêndio um incêndio numa casa de dois andares na Compensa acabou com a casa a casa teve perda total ninguém ficou ferido ainda bem os detalhes daqui a pouquinho. A gente vai para o intervalo .